Álvaro, você tem ideia de quantas opções tem na linha Tabacol completa de tapetes? Olha, é difícil de ser porque é inúmero a variedade, é muito grande. Tem tipo oriental? Tem tipo oriental, tem vários desenhos, cores, a linha de carpete é enorme. Inclusive, se você criar o seu carpete para a sua casa, a gente realiza. Olha só, então aproveite, Tapeteway facilita pagamento em quatro vezes, tem toda a linha de tapetes, desde os menores até os grandes para a sala de jantar. Viu gente, aqui na promoção, vamos começar mostrando o tapete multiuso, né? O tapetinho multiuso, a medida dele é 40 por 60, esse tapetinho tem várias utilidades, 1,90 a cada um. 1,90 a cada, muito baratinho, você pode comprar aí para a entrada ou mesmo para o banheiro. Aqui, eles tem outras medidas, outros desenhos e o liso também, para você que gosta do liso, olha quantas cores tem aqui. Então, ano novo, vida nova, esse daqui é 1,5 por 2 a medida dele e quatro pagamentos de R$ 7,50. Olha, é bem macio, gostoso esse aqui, o ambiente fica muito mais aconchegante, não fica? Muito mais aconchegante. E aqui, esse belga, por exemplo, na promoção, qual a medida? Esse daí é um belga, a medida dele é 2 por 3, quatro pagamentos de R$ 36,00. Quatro de R$ 36,00, tá bom esse preço, viu gente? E esse outro qual é? Esse daqui é o Oriental Tabacol, a medida dele é 2 por 2,50, quatro pagamentos de R$ 23,75. R$ 23,75, quatro de R$ 23,75, olha que desenho bonito tem esse aqui. E muito mais, tem muita variedade para você, tapetes portugueses também, a linha de carpetes completíssima da Tabacol, toda a qualidade garantida para você no Tapete Way. Segunda a sexta, horário? É, das 9h às 20h. Sábado? Das 9h às 18h. Domingo? 9h às 17h. Com Henrique Dumont, 19h, altura do 1500, Antônio de Barros, telefone? 2, 1, 8, 3, 4, 0, 0. Comece o ano com um tapete novo na sua casa. Tapete? Way, vem pra cá. Tchau. Tchau.